e aí galera vou compartilhar com vocês aí mais um player img de cj agora em hd uma versão em hd do player img de cj o que você acha do cj em hd são os arquivos de novos rostos dele que é em hd tudo separado onde você tem que instalar então acabei achando este novo player já completo instalado prontinho é só você substituir os arquivos dentro da pasta models e da pasta data já vai vir prontinho ele com o rosto em hd todos os rostos e cortes de cabelo e novas roupas então compensa mais vocês baixarem este player img aqui do cj você pode já ver a calça jeans dele aí o novo tênis dele tudo em hd a única diferença desse player aqui ó é que ele vai vir sempre marombado desse jeito forte tá só que não se confunda que ele está fraco e magro tá é até bom pra quem gosta do do skin ó é uma boa pra quem gosta de ficar com cj forte e não queira perder as animações modificadas no player img tá eu achei até uma vantagem muito boa ele ficar sempre marombrado assim ó mesmo ele estando no músculo aqui ó no 0% ó vou colocar ele forte ó 100% ó ó ele muda a animação ele fica parado com a animação original então você perde as animações que são editadas tá ó ele tá aqui no forte mesmo ó esse é a pose que ele fica com os braços meio que abertos por causa dos músculos né então você coloca aqui o músculo 0 tá aí ó ele já fica na pose original ó meio caído eu acho até melhor assim mesmo ó pra quem tava procurando um skin aí do cj marombado meio estilo tá parecendo até o estilo do wesley snipes ó desenho aqui no corte de cabelo que ele já começa tá vendo está muito bacana tá com as cores bem bem vivas né bem saturadas das roupas só foi editado mesmo as roupas do cj ó olha só que bacana eu vou demonstrar aqui pra vocês as roupas ó tá muito legal já vai vir prontinho a vantagem também você não precisar ter que ficar instalando nada de arquivos dentro do do play mg com o programa auxílio ó vou demonstrar aqui ó então vamos lá vamos ver o que ele vai ter aqui de novo é mais editadas roupas mesmo né tá não foi adicionado muita coisa não só as roupas aqui ó na binco olha só olha só uma regata preta você pode ver que até estrutura tá diferente a regata outra regata aqui a white branca que ele já tá usando ó uma camiseta branca bacana ls cheat ó ls cheat ó uma cidadezinha olha aqui ó que bacana sharps manchas de tinta olha as costas aqui ó tudo bacana isso que é bom já vem até com as roupas novas ls um estilo social vamos ver o checkered a outra de outra cor combate jaqueta um estilo aqui a arrojada aqui eris t-shirt uma para group street não outra laranja do mesmo modelo track top olha que bacana também ó agora aqui no prolapse olha só que bacana a cor bonita da jaqueta esse pack aqui foi montado pelo gsh games acho que é gsh games olha só que louco também é um símbolo da rockstar nas costas uma regata da área 69 outra regata bandits bandits é bandits olha só pro lápis ó e é conforme as lojas tem o nome das lojas olha que bacana o gsh games montou conforme a loja que a outra prolapse o nome da loja tudo ó e só editou mesmo as texturas olha aqui outra jaqueta bacana olha aqui ó leisuri top bonito também beisebol acho que eu já vi já outra loja aqui sobre urbano white acho que é um desenho do nariz ali bacana olha aí todas as camisetas editadas novas opções novas opções ó muito bacana ó isso aqui também tá bacana também ó as edições estão muito boas o desenho das edições ó a base 5 ó a marca base 5 mesmo ó que bacana ó a qualidade tá muito boa que é pra acompanhar né o estilo aí em hd né sobre urbano ó sobre urbano ó sobre urbano também ó camiseta ele não saiu ó foi uma boa ele não saiu da originalidade do jogo ó base 5 também o nome ó ó que louco 5 nas costas muito bom muito bom rockstar world o símbolo da rockstar vestesheet ó que louco olha com touca aí ó já tem uma versão de uma jaqueta de couro com touca aí ó bacana olha aqui nas costas ó que legal uma espécie de moletom de algodão né black outra cor ó e a rockstar também aqui ó com o símbolo da rockstar a zip azul a touca já caída nas costas outra versão com outra cor green a verde marrom ó conforme as cores camiseta por cima de de outra com manga comprida yellow 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 amarelo cinza com cinza conforme as cores também ele deixou também o máximo tudo igual possível né verde aqui ó camiseta verde social creme cor de creme zip da loja zip jeans uma jaqueta jeans uma jaqueta jeans e boliche olha só até o símbolo do boliche aqui ó legal a victim aqui ó uma jaqueta lockdown ln ali e o sim mad dog e o nome mad dog ó tudo conforme o jogo ó ele só realmente deu uma melhorada mesmo no no player né do cj ó pra ficar em hd olha só aqui ó duas micro use aqui ó essa aqui também tá muito louca cinza ó alterno para o cj também ó alterno e gravata também com a textura tudo tudo perfeita muito boa textura 3d temos aqui a preta ó jaquetão sem camisa malandrão ó essa versão também tá muito boa ó motoqueiro bacana e a outra versão do terno chouri camisão social azul meio que xadrez as havaianas são havaianas mesmo olha que bacana florezinha o cj fazer as viagens dele tem a outra versão das palmeiras e uma de esporte aqui olha aí dubi aqui ó red jaqueta ó agora os sociais né os terno com outras cores também ó que bacana vamos passando aqui ó amarelo conforme a cor esse aqui também tá bacana ó o efeito tuchedo tuchedo tá bugado green também não green tá aqui ó tá verde é o tuchedo que tá bugado também não azul ó a versão do base 5 azul a versão do base 5 azul as calças vamos ver aqui o ovo camuflado verde ó as cores estão bem vivas né bacana também vai ficar bem aparente quem não usa nb series ó as cores ficam bem vivas no jogo até quem usa também usando ou não usando vai aparentar bem ó as cores ó cinza track olha aqui ó uma faixa blue que é a calça que ele tá usando aí black boxes ó a cuequinha dele listrada né listrada né outra cuequinha calção branco aqui caído prolapse track pants black track blue track a versão azul green track bow shorts shorts também tá bacana boxing as listras vai mudando as listras nas laterais dribbler vermelho lace é a calça caída aqui ó mostrando a cueca branca vamos ver aqui ó bege caquis ó ó o cinto dele ó o cinto tá com a textura 3d muito boa também ó tá em alto relevo da calça o zíper aqui no bolso de trás ó tá muito boa também oliver não ó outras cores bege é uma bermuda com cinto social a bermuda social a bermuda social na verdade é shorts não é bermuda o blue acabou dando uma travada no jogo o blue shorts né como em todo e a maioria dos playmg ditados esse blue shorts aqui ele sempre trava então não utilizem né a maioria dos players é normal travar já é tradicional é um ou outro que não trava então quando é editado todos os arquivos 3d então vamos pular aqui ó black caquis que é uma versão cinza o blue caquis ó essa cor também tá bacana ó e vamos ver aqui a loja victim já tem um a calça com bolso ó e algum outro estilo letter agora outra calça com um tom mais azulado né um grafite grey pants uma espécie de calça é social essa aqui ó tem um cinto ali quase que aparecendo é social pra combinar com aquele externo e gravata ó tá e o james aqui um shorts aqui é shorts perto do joelho ali é shorts shorts jeans vamos ver aqui na dears as calças sociais ó isso mesmo tava certo pra combinar com as com os ternos twinge o terno tuchedo tava tava aqui ó tava aqui o terno tuchedo tava bugado ainda não tava pronto né e beleza vamos colocar aqui uma bermuda pra ver os sapatos né sempre bom colocar uma bermuda CJ com as batatas da perna olha a grossura da batata da pernateira também tá bem malhado hein acho que foi editado esse esse sabe essa textura aí estrutura 3D do corpo do CJ acho que foi editado mano não é original do jogo não vamos ver cowboy está original ó é foi editado porque essa bota cowboy aqui tá fora ó tá bugado tá muito grossa a batata da perna dele olha só que bacana os tênis ó tudo em HD também ó perfeito as canelinha fina ó cabe direitinho dentro dos tênis muito bonito aí ó o tênis da Nike o Rig Top é outro tênis também ó muito bonito vamos ver do outro lado aqui na sombra aqui ó olha aí o desenho muito bem detalhado tênis parece que agora a moda é esses tênis aí né olha aí outro da Nike tudo gringo os tênis hum parece ser de couro esse aqui ó couro couro se eu não me engano é couro é couro da Nike também acho que tava no green o blue é o que eu utilizei black é o que ele tá utilizando já sandálias é os pés originais ó a cor dos pés original é até diferente acho que ele esqueceu de dar uma editada na cor ele com meia e sem meia aqui ó outra loja prolapse Indy Tops uma versão mais clara daquele outro tênis no começo azulzinho bebê temos um All Stars também ó um cadastro desamarrado a textura também ó a estrutura 3D tá muito boa porque você vê através dos cadastros ó desamarrado olha só que bacana ó vai tá bem realístico mesmo tá olha só que bacana olha até um nomezinho ali All Stars ali embaixo ó tá tudo num lugar perfeito muito legal até deixar ele aí ó né All Stars blue é um outro modelo de All Stars ó agora um desenho de um monte de homenzinho com as mãos levantadas ó que bacana green outro All Stars também ó perfeito só os All Stars invocados ó todo desenhado ele ó olha aí pra ver até os furos ali de ar o red um branco total branco parece que tá bugado mas não está bugado eu tô conseguindo ver aqui os desenhos do do da costura ele é branco mesmo deve ser por causa da luz do dia que tá muito forte né aqui ó outra versão dele né diferente o design ó é branco mesmo ó white o white ó White branco já mostrei Merry tops é outro modelo do branco só que ele tem uma um crepe que trava em cima a mais dá pra ver direitinho aqui aquelas fitas crepe que trava ó estilo esse aqui ó que também tem uma fita crepe ó Que é em branco em cima que trava O da Nike Muito bacana E o Boxing Show está original Agora aqui é o Suburbano Black High Tops All Star Azul Red All Star Preto Muito bem detalhado Olha outro modelo Muito bem detalhado Um desenho Parece que é um homem andando de skate Se eu não me engano Olha a camiseta verde No orange é isso? Aqui é o White Outro tênis branco Gray Agora azul Black Vermelho Os modelos tudo igual White O que é branco é preto Agora é esse aqui Que bacana Também está bem texturizado Strap Olha só que bacana Modelo cano alto E é isso aí Zip São as botas originais Provavelmente vai estar tudo original Quando está um original É Na verdade Ele até que modificou as botas Porque as botas original Eu não estou a lembrar de ser essas aqui do jogo não Mas está até bom Só para ter mesmo Deixa eu ver os sociais O social também Ele só deu um Acho que ele tentou dar uma melhoradinha no gráfico Na cor Dar uma revivida Está bom também Acho que aqui o tênis já está bom Vamos ver os bonés Como é que estão Os bandanhas Está certinho na cabeça dele Cor vermelha O CD já é original Então tudo vai Com certeza vai estar Tudo no esquema Vou mostrar só algumas Está tudo encaixado direito Na cabeça dele Está vendo Que é o CD original Então vai estar A maioria dos bagulhos originais Vai estar Funcionando direitinho Não vai estar bugado Então vamos Logo aqui A touquinha dele Boné Boné já está editado Com a textura 3D De alta Definição A qualidade da textura Também Ali é o Watch Crap O de caminhão É esse aí Cowboys É o chapéu Original Leor Pardo Também original Prolapse Capacete Provavelmente está original Também Moto X O do original Boxing Original Máscara de roque Original Bonés Boné verde Vamos ver se tem boné de lado Back aqui Para trás Aba para trás Tem também Editado E está perfeito Na cabeça dele Como ele tem a cabeça grande Fica até um pouquinho Levantado Aqui Acima Para ver que está bem ajustado Na cabeça dele Que bacana Vamos ver o De lado Aqui Boné de lado O Cider Também Está perfeito Parece que foi feito Para ele mesmo Né Está até puxado O boné ainda Tilt Que é um pouco De lado Inclinado Está até puxado Você vê até um Volume Aqui Onde tem As etiquetas Aqui no Simbolo Está perfeito E o up Temos com a aba Para cima Também Textura 3D Foi toda editada Nova Também Mantendo A originalidade Isso aqui Também parece Que foi editado Também A textura Do Helmut Vai ficar mais Na alta definição Head cap Aí vai ser As mesmas coisas Aqui Para cima E para baixo Só que nas cores Vermelhas Temos azul Também Com certeza Para cima Para baixo Vai estar em todas As posições Funcionou os primeiros Os outros Também funciona Black Scully As touquinhas Também Green É meio verde Escuro Aqui é a próxima Zip O chapéuzinho O chapéuzinho De sol Original Do CJ Mesmo Temos o outro Aqui Xadrez Bacana Também E um boné Cinza Aí os outros Tudo vai ser Cinza 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 Também Vick Tinho Bereta Lá A boina Está perfeito Na cabeça dele Black Está meio que azul E o boné Preto Está bacana Também E os outros Tudo preto Bem Hip hop Mesmo Agora ele está Vamos montar Um 50 cents Da vida Para deixar Igualzinho Ele Temos o chapéu social Para os termos Sociais Todos os chapéus Originais Yellow Grey Amarelo E o do O green Aqui do Charada E o boate Que é o chapéu social Está tudo ok Aqui Correntes Vamos ver Se está editado Está original Esta Vai estar tudo Original Corrente Tudo vai estar Original Essa daqui É aquela Corrente De gomo Grandona Que sobe Até o pescoço Como ele está Forte Nem aparece Muito Mas está Tudo original Esta corrente Está Original Esta corrente Que eu já tinha Até olhado Antes Relógio Vamos ver Aqui Pink Está original Olha Está tudo original Tudo quadradinho É original É original Do jogo Mesmo Tem um Aqui Modificado Esse Deixa eu ver O prolapse Esse aqui Também Relógio Novo Este modelo Também Ou é original Nem lembro mais Dos relógios Que são originais Ou que não é Faz tanto tempo Acho que é original Esse relógio Zip Está escrito ali Zip É um original Só que eu acho Que ele deu uma melhorada No relógio Na verdade São modelos Originais Só que melhorado A textura Né Não Croce Gold Rolex De ouro E o Rolex De prata Vamos ver Os óculos Esse daqui Está original Tudo bacaninha O olho também Vai estar de boa Tapa olho Né Black O Ray-Ban Já está modificado Ó Um óculos Marrom Ó Temos aqui Ó Com a lente Laranja Um Ray-Ban Aí Outro óculos Bacana Óculos de sol Ó Esse Ray-Ban Aqui está Perfeito Também Tem um nomezinho Ali ó O Ray-Ban Na lente É o green Né Esse modelo Não É o Green É este daqui Ele é com a lente Preta Lentes escuras Red Armação Branca Blue Outro com a armação E lente branca Black A mação Preta Com a lente Branca E black Com a mação Acho que é cinza E o último é Um outro Ray-Ban Aviador Ray-Ban Aviador Olha só Que bacana Vamos vir aqui Para a luz O CJ Está bacana Está bacaninha Ele Depois dos óculos Máscaras Eu acho que já mostrei A máscara do Zorro Perfeito No rosto dele E aqui Os panos Que cobram a cara dele Que bacana Tudo perfeito Também Várias cores O black Tecido importado Aqui A máscara de roubo Para ele roubar A máscara de roubo Que eu já mostrei E a outra também Tatuagens Tatuagens Ele deve ter mantido Original Só que Ele aumentou A qualidade Da tatuagem Está vendo Ele aumentou A qualidade A cruz Ele colocou Uma cruz Bem melhor Grandona Para caber Aqui no braço dele Aranha Conforme o nome Ele deixou Conforme o nome Aqui A arma Ele deixou A tatuagem Uma arma Aqui Um coach Isso daqui Acho que é uma Magnum Aqui Croz É cruz Ele deixou Uma cruz Também Editada Rosa Ele deixou Uma rosa Olha Manteve o original E deu uma melhorada Em tudo Um cloak É um escorpião Aqui Esse escorpião Aqui está muito louco O desenho Ficou bacana No braço No outro braço Asteca É um símbolo Web Temos aqui Um esqueleto Parece que está Preso em uma teia de aranha Um crânio Um esqueleto Clone Outro esqueleto África África É o mapa Para quem nunca entendeu Essa tatuagem aqui Isso daqui É o mapa da África É o mesmo desenho Daquele Se eu não me engano Acho que ele tem um colar Também Que eu mostrei lá Colorido Com as faixinhas Ele tem uma correntinha Acho que é da África Também Se eu não estiver enganado Outra cruz Outra cruz Essa cruz aqui também está bacana E a terceira cruz É branca Aquelas cruzes do Papa lá Maria Nossa Vamos ver o que tem aqui No lugar da Maria Que era para ser A Virgem Maria É um símbolo Nas costas dele Vamos ver o que tem Grove Street É editado Em alta definição Carveiro aqui Muito louco Sanfiero O nome Sanfiero Redside Army Los Santos Los Santos Cartas Tem um tribal É um moncego tribal E arma É um monte de arma Aqui nas costas dele No peito esquerdo Temos aqui a coroa De rei do pedaço Arma Outra arma Amigão Esse amigão aqui Eu não sei o que é não Acho que é um coração Um monte de coisa saindo Bullet Olha Olha o bullet Caralho Não estou entendendo não Espera aí Essa daqui Como que é o negócio Está aparecendo um C Ah Isso daqui É que nem Todo mundo fala É coisa do capiroto Olha aqui Olha a dificuldade Para mostrar uma tatuagem O umbigo do CJ É no umbigo Agora eu entendi E pior que essas coisas existem mesmo Esse tipo de tatuagem Né Eu estava no peito Esquerdo Arrasta É um leão Peito direito Los Santos É uma cobra Tem que remover Quando é assim Tem que remover a tatuagem Remover Tatuagem Ele acaba removendo é tudo Aí você tem que colocar tudo de novo Vamos lá Tatuagem Feito direito Aqui É uma cobra Los Santos É um esqueleto Tatuado no peito dele Terceiro Los Santos LS Quarto Pulou para o quinto LS Agora em cor preta Ali Cadê o quarto Aqui Um outro LS All D-Lock Esse aqui é japonês Weed E outro em japonês Aqui Estômago Esse aqui é original Do jogo Também está original A diferença do original Você está vendo A qualidade de cor Ali ó Quase que você não consegue entender Ó o dado Ele editou os dados Ele colocou dois dados Mesmo Ó aqui ó Outros Dois dados Cadeia Cadeia Eu acho que não tem nada Mesmo não Aqui nas costas Ó Olha aqui na Nas costas dele Vamos ver se tem alguma iluminação Está bem ralinho Aqui ó Vamos remover a tatuagem Porque se não Vai ficar outras por cima É para remover Pronto E o dom divino Que é bem pequenininho Ali Original E nas costas Aqui Vamos ver o que tem Nas costas Outro símbolo Parecido com aquele anterior Que é um símbolo maia Outro símbolo Aqui nas costas Uma adaga Duas máscaras Do jogo original Só que editado E as máscaras A máscara está invertida Com a adaga Essa aqui é a adaga Que é uma faca Né E a cruz A cruz ali nas costas Também ali embaixo Bem no rego E aí o Mayan Face Agora cadê o Mayan Face Está na barriga Inverteu O Mayan Face Aqui ó Beleza Cortes de cabelo Vai ser todos Originais Só que Tem que remover O boné Só que Tudo em alta definição Né E nem vocês Já viram Vamos remover Aqui o óculos E o boné Para vocês verem Os cortes De cabelo CJ careca Fica meio estranho Né Ele Com barba Ele tem uma barba ali Está vendo A barbinha dele Uma barbicha Olha para lá Aqui já está Com a barba feita Só com um cavanhaque E o bigode Está tudo editado E aqui Sempre repete Todos os skins Esses dois últimos Sempre repete Afro Vamos ver Como é que está Editado Em alta definição Também Rig afro Também Um black power Temos outro O tom Era para ser Mais claro O tom Do cabelo dele Com bigode Né Barba E bigode Loiro E Afro Com cavanhaque Beleza Moicano Moicano tradicional Temos o blonde moicano Loiro Loiro Que está bacana O pink Loiro Moicano normal Só que esse moicano Aqui ele coloca Barba nele Tá Tem uma barba Opa Cadê o resto Dos cortes Cores São os cabelos Amarelos Coloridos Vermelho Vermelho Azul Azulado Conforme a pintura Parecendo com Cabelo pintado De azul Verde Olha aí Que bacana E rosa Que é o pink Moicano Um blonde Que eu já mostrei O pink E o afro O loiro Já mostrei também E outros modelos Que é o Rig fade É o básico Edge Que é o corte Já Trabalhado O corte de cabelo Slope Também é outro corte Uns designs Diferente Slope Que eu demonstrei Agora Jerry Crew Um cabelo Um pouco mais alto Cornel Que é o trançado O tradicional Trança E tem a trança Também Que é meio Que loiro Em HD Então o cabelo Em HD É assim mesmo Não é desenhado Esse daqui Com detalhes No cabelo O corte Outro aqui Tem outro O detalhe É em cima Na testa dele Ali em cima Puxado pra cima Uma entradinha Flat top Aqui Com um topete E o modelo Elvis Que é o modelo mais alto O cabelo mais alto César César Que é o original E o outro César Traje de jim Tá bugado Tá bugado Do jogo Porque tá editado A musculatura Isso aqui Mantém Roupa do campo Tá modificada Tá bacana Também Essa blusa De ladrão De ladrão Tinha que ser assim E o cafetão Terno e gravata Tá na boa Também E o piloto de carros Tem piloto de carros Mesmo A jaqueta E a calça E o uniforme médico Que tá bugado Com a da polícia E é isso aí galera Quem quiser um novo CJ Em HD Só baixar aí E instalar aí no seu GTA Na versão dele Negra Né Em HD Em alta definição Beleza Então galera Então Fui Oh jeez Please não